De forma que passa a chamar o item 15 Processo 48.500.615.2009.78 Recurso administrativo interposto pela empresa Matos Associados Consultoria Limitada em face do despacho 3.940 de 2012 da SGH que revogou o despacho 3.097 de 2012 e reativou o registro da elaboração do projeto básico da PCH São Tadeu 2 de titularidade da empresa Probo Engenharia Limitada Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino Informa que há pedidos de sustentação oral Em 30 de março de 2009 por meio do despacho 1.188 Probo Engenharia Limitada teve efetivado como ativo seu registro para a realização dos estudos do projeto básico da PCH São Tadeu 2 com potência estimada de 3,4 MW Em 18 de agosto de 2011, a SGH decidiu não aceitar os estudos protocolados pela Probo Engenharia facultando a interessada sua representação no período de 23 de novembro a 23 de dezembro de 2011 Em 6 de dezembro de 2011, a SGH recebeu o ofício 229 da SEMA na Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso solicitando o cancelamento de qualquer sessão ou permissão por parte desta agência no que se refere a aproveitamento hidrelétrico Aricar Mirim e São Tadeu 2 pois estes aproveitamentos apontados contrariam as legislações ambientais referentes à Unidade de Conservação Estadual Área de Proteção Ambiental da Chapada dos Guimarães Essa foi a manifestação da SEMA Em 21 de dezembro de 2011, a Probo Engenharia representou os estudos de Projeto Basta PCH São Tadeu 2 Em 9 de janeiro de 2012, a SGH enviou o ofício de número 029 a Probo Engenharia solicitando sua manifestação quanto ao teor do ofício da SEMA até 23 de fevereiro de 2012 Em 6 de fevereiro de 2012, a SEMA, por meio de coordenadoria da Unidade de Conservação, encaminhou o ofício a SGH informando ter recebido da Probo solicitação para que essa secretaria oficiasse a ANEL sobre o processo de licenciamento ambiental e reiterou o teor do seu ofício 029 Em 5 de outubro de 2012, motivado pelo não recebimento a resposta à sua solicitação a SGH, por meio do despacho 3097 decidiu transferir para a condição de nativo o registro para a realização do Projeto Basta PCH São Tadeu 2 da Probo Engenharia Limitada Tal decisão foi comunicada ao agente por meio do ofício 2075 de 4 de outubro de 2012 da SGH Em 22 de outubro de 2012, a Probo interpôs recurso administrativo questionando o despacho 3097 E em 12 de dezembro de 2012, por meio do despacho 3940 a SGH, em sede de juiz de reconstrução decidiu revogar o despacho 3097-2012 reativando o registro de titularidade da Probo Em 21 de dezembro de 2012, a Matos Associados Consultor Limitada que também detém registro para a elaboração do Projeto Basta PCH São Tadeu 2 apresentou o recurso em face do despacho 3940 solicitando a reconsideração da decisão da SGH Já em 15 de dezembro de 2013, a SGH concluiu pela manutenção integral da sua decisão É o relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Aderson Andrade representante da Matos Associados Consultor Limitada Primeiramente, gostaria de declarar que a Matos Associados não teve acesso ao processo da Probo e, portanto, o seu pedido de recurso administrativo de dia 21 de dezembro se encontrou incompleto Mas esses são os argumentos da Matos e Associados para provar a ilegalidade na reativação do registro da Probo Após o não aceite de seu projeto básico e posterior entrega do relatório a empresa Probo promoveu uma articulação entre a SGH e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso A Matos não sabe qual foi o motivo dessa articulação pois não obteve acesso ao processo Porém, é mister lembrar que a Probo provocou essa articulação e que cabe única e exclusivamente ao empreendedor atender ao checklist e provar as articulações com o órgão ambiental competente A Matos não tem conhecimento do teor dessas articulações e sequer entende o motivo pois não é o que está em foco Está em foco o ofício 29 de 2012 da SGH em que esta solicitou a Probo que se manifestasse até o dia 23 de 2 de 2012 Essa comunicação foi provocada pela Probo que promoveu o contato entre as instituições com competências que, embora sejam relacionadas, são distintas Ou foi a SGH que iniciou essa articulação com o órgão ambiental por conta própria? É uma dúvida O fato é que, em vista da não manifestação da Probo no prazo estipulado pelo ofício da SGH em 5 de outubro de 2012 por meio do despacho 3097 com fundamento no parágrafo 1º do artigo 8º da resolução 395 de 98 seu registro foi transferido para condição de nativo A Matos não compreende o motivo na demora da transferência do registro para condição de nativo mas sabe que a não manifestação no prazo determinado implica na declaração de abandono conforme o artigo da resolução 395 de 98 Eu vou ler o parágrafo 1º do artigo 8º A não apresentação das informações e relatórios nos prazos determinados implicará a declaração de abandono e transferência do registro para condição de nativo No dia 22 de outubro de 2012 ou seja 8 meses após o prazo oferecido pela SGH a Probo manifestou-se com a interposição de recurso administrativo contra a decisão prolatada no despacho 3097 Como ato seguinte, por meio da nota técnica 596 de 2012 a SGH, exercendo o juízo de reconsideração verificou que não subsistiam as razões para a inativação do registro e revogou o despacho 3097 através do despacho 3940 de 12 de dezembro de 2012 É fato que a transferência do registro para condição de nativo ocorreu como consequência do descumprimento do prazo estipulado pela SGH e não por conta de algum problema ambiental ou de projeto Além do mais, a Probo que provocou essa articulação entre a SGH e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso A Probo teve até o dia 23 de fevereiro para se manifestar e não fez Por isso foi declarado abandono e seu registro transferido para condição de nativo Isso é fato, está documentado Essa afirmação é tão verdadeira que a própria SGH publicou o despacho 3097 transferindo o registro para condição de nativo com fundamentação no parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução 395-98 Além disso, e principalmente, não interessa o motivo da não manifestação da interessada dentro do prazo Seja por dificuldades de acesso ao terreno para levantamento de campo Seja por dificuldades no processo de licenciamento ambiental É de conhecimento da SGH e de todos os agentes do setor elétrico que o descumprimento do parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução 395 leva à transferência do registro para condição de nativo A Probo não se manifestou dentro do prazo e em um claro abandono do processo Isso é fato Por isso, é imperioso que se revogue o despacho número 3940 e se reestabeleça a decisão emanada pelo despacho 3097 de 5 de outubro de 2012 que transferiu o registro para condição de nativo Ademais, vale lembrar que o licenciamento ambiental é atribuição pura e exclusiva do empreendedor e a competência legal para licenciar é do órgão ambiental estadual Ainda que alegasse o motivo que fosse nada justifica o fato de que a empresa não se manifestou por 8 meses Um registro transferido para a condição de nativo corretamente não pode ser reativado A Probo provocou a articulação entre a SGH e a SEMA e depois abandonou o processo por dificuldades ambientais Isso é fato Não existe nenhum artigo na resolução que permita a reativação do registro corretamente transferido para a condição de nativo Não existe amparo legal no ato que anulou o despacho e na prática reativou o registro da Probo A Matos procurou esse amparo legal na resolução 395 e não encontrou O processo foi abandonado pela Probo quando não se manifestou tempestivamente E por isso seu registro foi transferido para a condição de nativo Não por conta do processo ambiental No presente caso, a SGH não pode alegar a autotutela para reformar sua própria decisão Pois esse instrumento deve ser aplicado em casos que existem erros por parte da administração pública O que não é o caso Já que a Probo não cumpriu o prazo estabelecido e não se manifestou por 8 meses O ato que tornou o registro da Probo inativo foi legal e fundamentado pela resolução vigente O dever da autotutela da ANEL aplica-se, nesse caso, para corrigir uma grave irregularidade A decisão emanada pelo despacho 3940, publicado no Diário Oficial de 13 de dezembro de 2012 que revogou o despacho 3097 e, na prática, reativou ilegalmente o registro da Probo Qualquer ato dessa natureza que revoga uma decisão correta anterior não tem amparo legal à luz da resolução vigente Os argumentos da SGH quanto ao mérito ou conteúdo da solicitação emanada no ofício 29 de 2012 não solidificam a tese e decisão de reativar o registro Pois, ainda assim, houve o descumprimento da resolução vigente no que concerne ao cumprimento de prazos E por 8 meses a Probo não se manifestou E durante esses 8 meses a Matos trabalhou seu próprio licençamento ambiental e processo no ANEL Além do evidente descumprimento do parágrafo 1º do artigo 8º da resolução 395 a Matos tem fortes argumentos de que ninguém entrou na área para realizar os levantamentos de campo Portanto, questiona a integridade do projeto apresentado Quais sondagens foram realizadas? Topo ou batimetria? A Matos, por sua vez, solicitou junto à ANEL a autorização de levantamento de campo em propriedade de terceiros e posteriormente ajuizou a ação na comarca municipal pois o proprietário não permitiu a entrada dos técnicos Atualmente, essa ação tramita em instâncias superiores E a empresa alega que entrou lá para realizar os estudos Para finalizar, quero registrar que a atuação da SGH de promover a reativação do registro da Probo além de ilegal, gera insegurança regulatória pois em determinado momento a situação é uma para Matos Associados e em outro momento a situação muda causando um enorme e possível prejuízo à empresa Principalmente em uma situação de conflito com o proprietário que não permite o acesso à terra para a realização dos levantamentos Diante dos esclarecimentos dos fatos resta evidente o descumprimento da norma prevista no parágrafo 1º do artigo 8º da resolução 395 Eu analisei também algumas decisões da diretoria inclusive o voto do diretor Dr. Julião no caso da lote engenharia em que o registro ativo transferido para a condição de inativo corretamente não pode ser transferido para a condição de ativo novamente Muito obrigado pela atenção Procuradoria A procuradoria não exaurou parecer sobre esse processo mas percebe aqui que as manifestações são eminentemente de caráter técnico portanto opina pela presunção da legitimidade do despacho 13 de 1940 da SGH Em seu recurso a Matos Associados Alegou que a empresa aprova a engenharia não respeitou o prazo de entrega do relatório final do projeto base da PCH São Tadeu 2 definido como sendo no dia 23 de novembro até 23 de dezembro de 2011 A empresa buscou comprovar sua alegação afirmando que no processo consta apenas uma carta com data de 9 de setembro de 2012 protocolada dia 9 de outubro pedindo prazo de 20 dias para manifestação a respeito do ofício 2075-2012 da SGH Entretanto, conforme observa a SGH não houve qualquer descumprimento do prazo para entrega do projeto básico uma vez que esse foi protocolado tempestivamente em 21 de dezembro de 2011 O ofício 2075-2012 da SGH citado pela Matos Associados comunicou, na verdade, a decisão da SGH de tornar inativo o registro da prova engenharia pelo fato dessa não ter respondido o questionamento realizado sobre as questões ambientais associadas a PCH São Tadeu 2 Assim, o período de 20 dias solicitado pela prova engenharia dizia respeito ao prazo para manifestação da empresa com relação a essa decisão e não para entrega de seu projeto básico Destaco que tal manifestação, que se configurou como recurso administrativo, foi interposta de maneira tempestiva Cabe destacar que o recurso da prova engenharia, em face da inativação de seu registro essa argumentou não ter se manifestado sobre o conteúdo do tal ofício 229 visto que o órgão ambiental do estado de Mato Grosso se encarregou de enviar a resposta à sua consulta tanto para a Provo quanto para a ANEL por meio do ofício 017 da coordenadoria da SEMA de 2012 protocolado nesta agência em 6 de fevereiro de 2012 Essa data encontrava-se dentro do prazo dado pela ANEL para a resposta, dia 23 de fevereiro de 2012 Assim, diante da manifestação do órgão ambiental a prova engenharia considerou que a demanda da ANEL já estaria atendida, visto que o ofício da CUCO foi uma resposta à sua consulta realizada após o recebimento da correspondência da ANEL Nesses termos, a SGH considerou que o aprovo se comunicara com a SEMA a respeito do conteúdo do ofício 229 e que aquele não era o momento apropriado para a discussão das questões ambientais Dessa forma, considerou suprida a solicitação emanada do ofício 29 de 2012 da SGH entendendo que os motivos que levaram à inativação do registro não mais subsistiam Quer dizer, aqui só em reforço Na verdade, se eu tiver aqui uma dúvida ou uma dúvida que talvez coubesse é se haveria mesmo necessidade desse questionamento que foi feito pela SGH à prova ou ao órgão ambiental que é a questão que ela tinha manifestado que não deveria a ANEL autorizar ou conceder qualquer registro naquele trecho lá Porque isso, senão, deslocaria para a própria SEMA a competência do poder concedente Então, na verdade, eu acho que essa consulta nem precisaria ser feita porque qualquer que fosse a resposta, eu acho que o nosso processo deveria prosseguir normalmente Agora, o que só em complemento em função da sustentação oral é que, na verdade, a não resposta da PROBO que, num primeiro momento, a SGH entendeu como não atendendo aquele pedido ele foi depois esclarecido que foi encaminhado a um ofício pela própria Secretaria diretamente à ANEL com cópia para PROBO dando ou respondendo a questão que tinha sido formulada Então, passo aqui ao dispositivo Do exposto do que consta do processo voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Matos Associados Consultoria Limitada em face do despacho 3.940.2012 emitido pela SGH que revogou o despacho número 3.097.2012 e reativou o registro para a elaboração do projeto da pequena central hidrelétrica São Tadeu II de titularidade da empresa PROBO Engenharia Limitada É o voto Ok, em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Dito decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Matos Associados Consultoria Limitada em face do despacho 3.940.2012 emitido pela SGH que revogou o despacho número 3.097.2012 e reativou o registro para a elaboração do projeto base da PCH São Tadeu II de titularidade da empresa PROBO Engenharia Limitada Gostaria de saber se a gente interrompe agora Interrompemos agora Interrompemos nossa reunião agora nesse momento e retornamos às 14h30, tá bom? Boa tarde Oh jeszcze Tchau I I I I I I Obrigado.